Chegando mais som, vivo e apaixonado, Riva dos Teclados e companhia pra você. Bora lá, eu! Falo o que passou, digo o que acabou, Mas dentro de mim nada mudou. Digo o que esqueci, não é bem assim, Tem muito de nós aqui dentro de mim. Fala o que passou, diz que acabou, Mas dentro de ti nada mudou. Diz que me esqueceu, não quer mais me ver, Mas tem muito de nós, bem dentro de você. Segue na vida com outro pensando em mim, Eu sigo com outra na vida pensando em ti. Saiba que te quero, eu morro de saudade, Sem você aqui, eu morro de saudade, Sem você aqui, simbora ao vivo. Riva dos Teclados e companhia, fazendo o melhor da seresta ao vivo pra você. Galera de curtidas, o nosso abraço. Falo o que passou, digo o que acabou, Mas dentro de mim nada mudou. Digo o que esqueceu, digo o que esqueci, não é bem assim, Não é bem assim, tem muito de nós, aqui dentro de mim. Fala o que passou, diz que acabou, Diz que acabou, mas dentro de ti nada mudou. Diz que me esqueceu, não quer mais me ver, Mas tem muito de nós, bem dentro de você. Segue na vida com outro pensando em mim, Eu sigo com outra na vida pensando em ti, Saibas que te quero, eu morro de saudade, Sem você aqui, eu morro de saudade, Sem você aqui, eu morro de saudade,